Como mencionei várias vezes, houve um período na minha vida em que eu fui rejeitado mais de 10 vezes para entrar em Harvard, em mais de 30 lugares de trabalho. Durante essa série de acontecimentos desanimadores, li uma frase em uma revista que mudou completamente a perspectiva que eu tinha sobre a minha vida. Essa frase fez com que essas rejeições fossem a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. A frase é a seguinte. Identifique algo em que você seja bom e consiga que alguém te pague para fazê-lo. Eu tinha muitas ideias e achava que era bom nisso, mas nunca tinha visto isso como uma oportunidade porque estava ocupado procurando ser aceito em Harvard e, depois, ocupado procurando um emprego com um salário seguro. Eu estava acostumado a lidar com um fracasso e a superá-lo. Identifiquei uma oportunidade e coloquei em ação uma única ideia. E essa ideia me levou a criar uma empresa que hoje é bilionária. A partir da frase anterior, extraí sete lições que também podem mudar completamente a perspectiva que você tem até hoje sobre o sucesso na vida e em qualquer coisa que deseje realizar. O sucesso sempre deriva de oferecer algo valioso ao mercado que os outros não estão oferecendo. A inovação, a diferenciação, é a essência do surgimento de todo empreendimento de sucesso. E isso implica assumir riscos. Se você quer ganhar mais, também deve arriscar mais. Sobre isso, falarei nessas sete lições que aprendi durante e após empreender no Alibaba. Lembrando que se você deseja ter acesso a um passo a passo comprovado para obter sucesso em todas as áreas da sua vida, sempre deixamos no primeiro comentário fixado uma aula completa te explicando tudo o que você precisa saber para começar ainda hoje. Então, assim que esse vídeo terminar, corre lá e assiste. Temos certeza que você vai gostar. Agora, vamos para o vídeo. Não importa a área em que você atue ou quem você seja. Sempre, no seu dia a dia, você está vendendo algo. Você vende uma ideia. Você vende entusiasmo. Tudo é uma venda. Uma entrevista de emprego é uma venda. Conseguir financiamento para um projeto é uma venda. Organizar um evento e fazer as pessoas comparecerem é uma venda. Quando você argumenta com alguém para convencê-lo a ir ao cinema ou ao teatro, é uma venda. Quando você interage com seu filho para que ele faça as tarefas dele e não saia com os amigos, é uma venda. A conclusão é clara. Se você quer ter sucesso na vida, em qualquer área de atuação ou até mesmo no seu dia a dia, aprenda a vender. Em qualquer interação com outra pessoa, há uma venda implícita. Vender é influenciar para obter um resultado específico. Vender é convencer alguém de algo. Estamos sempre vendendo. Às vezes conscientemente e muitas vezes inconscientemente. Em cada ocasião em que lidamos com outra pessoa, tanto pessoal quanto profissionalmente, há uma venda implícita. Se você não convence, não vende. Se você não vende, não ganha. Você não cresce, não avança. Nada disso. Desde o momento em que você acorda até o momento em que vai dormir, você deseja que as coisas aconteçam de uma certa maneira. E isso está relacionado à sua capacidade de persuasão. Sua falta de resultados não é nada mais do que a consequência da sua capacidade limitada de convencer. Em sua jornada para o sucesso, você perceberá que pessoas bem-sucedidas não reclamam, nem se queixam constantemente. Todos temos o direito de ter momentos de queda emocional, de nos sentirmos tristes em alguns dias, de ficarmos confusos ou ter dúvidas sobre o futuro. Isso é normal, mas quando se torna um hábito é perigoso, porque nossos hábitos moldam nossos comportamentos e se fortalecem. Portanto, quando a negatividade se repete, precisamos ser proativos em combatê-la, atacá-la sem hesitação. Como? Leia biografias inspiradoras, ouça músicas estimulantes, assista vídeos ou documentários que te motivem. Faça uma ligação ou encontre-se para tomar um café com aquela pessoa que sempre soma e te inspira. Às vezes, é bom permitir-se lamentar. Não há nada de errado nisso. Mas se você se deprimir regularmente e reclamar frequentemente da vida, isso se assemelhará ao alcoolismo. Quanto mais você bebe, mais difícil é parar. Assim funcionam os hábitos. As ideias e a criatividade começam com a intenção. Se você deseja algo e adiciona paixão, com o tempo encontrará a oportunidade. Às vezes, a falta de resultados em nossas vidas não é resultado de habilidades escassas, pois o aprendizado está sempre ao nosso alcance. Mas, na verdade, temos a sensação de que as conquistas desejadas estão fora do nosso alcance. Suas crenças sobre quem você é e suas possibilidades condicionam toda a sua vida, a menos que você esteja consciente disso e as mude. Sempre estabelecemos nossos objetivos e aspirações com base na imagem que temos de nós mesmos. Cada pessoa vive de acordo com o padrão de suas crenças e limitações mentais. A verdadeira mudança começa quando você melhora o conceito que tem de si mesmo. As piores qualidades de um empreendedor é ser arrogante, não saber avaliar uma situação e não ter visão de futuro. Evite esses três aspectos ao empreender. A arrogância leva ao precipício, pois às vezes se disfarça com as seguintes características. Não ouvir, ser autossuficiente e desprezar a competência. Não saber avaliar a situação leva a tomar decisões erradas. Se você falha no diagnóstico e se equivoca na solução, fracassa. A incapacidade de ver o futuro faz com que você fique no meio do pelotão e se torne obsoleto. Ser reativo nunca permite estar em uma posição de liderança. Apenas ser mais um e, assim, simplesmente sobreviver. As oportunidades estão onde há problemas e pessoas reclamando. Se há um problema ou uma reclamação, é porque ao cliente não está sendo oferecido algo que ele deseja. E, portanto, há um nicho de mercado potencial a ser explorado. Não faz sentido criar algo se não for ter resultado da frustração de encontrar coisas que você não gosta de como funcionam e os outros não fazem bem. Aplique a teoria da frustração ao empreendimento e você terá lucros. O que um aspirante a empreender deve se perguntar é? O que me frustra? O que frustra os consumidores? O que não está funcionando? E se você acredita que pode resolvê-lo, então você tem um negócio e possibilidades de ganhar muito dinheiro. A diferença entre a mediocridade e a riqueza é o compromisso. A maioria das pessoas não consegue o que quer porque não faz o suficiente para conseguir. E não faz o suficiente porque não está comprometida com os resultados. Quando me candidatei a 30 empregos e fui rejeitado em todos, eu era medíocre porque não tinha compromisso com os resultados. Eu não tinha compromisso porque não alcançava resultados. E como não alcançava resultados, não gostava da vida que levava. Esse era o círculo vicioso no qual eu me encontrava. É simples assim. Se você não está comprometido com os resultados, não haverá resultados. Se não há resultados, é porque você não está comprometido com eles. Tornar seus sonhos realidade depende do seu comprometimento. E comprometimento é se entregar completamente a algo. Fazer o que for necessário no tempo necessário. Empresários comprometidos sobrevivem. Empreendedores não comprometidos desaparecem. Se você quer ter sucesso em qualquer coisa, deve se comprometer 100% com isso. Pessoas medíocres sempre têm desculpas para não alcançar suas metas financeiras. A crise, o produto, a área de atuação, a falta de espaço para negociação ou qualquer outra variável. Se você quer ter sucesso e ser um vencedor, nunca justifique um fracasso. Aceite sua responsabilidade e aprenda. Só há um caminho para o sucesso. Assumir o controle de si mesmo. Ou você assume a responsabilidade por sua vida e seus resultados, ou se torna vulnerável e cai nas mãos de terceiros e do ambiente. Pessoas autorresponsáveis estão fortemente orientadas para soluções. Pessoas não autorresponsáveis estão fortemente orientadas para desculpas. E o problema de buscar desculpas é que se você procura, sempre as encontra. Você é o problema. Você é a solução. Tudo começa e termina em você. O que é a solução? Sempre haverá uma oportunidade de triunfar se você não desistir. Hoje foi difícil e amanhã será ainda mais difícil, mas o dia seguinte será maravilhoso. A vida não é sempre cruel. Às vezes ela é dura. Outras vezes oferece oportunidades. É uma questão de estar preparado e esperar. Aguente. Resista. Não pare de remar e o seu momento chegará. Não duvide. A coisa mais importante que devemos ter é persistência. Perder é a maior das derrotas. Se um dia eu escrever um livro sobre o Alibaba, será sobre os mil e um fracassos que tive antes de criar o tal império comercial. Temos um código secreto para alcançar o sucesso no Alibaba. E acredito que deveria ser o código secreto para qualquer indivíduo. E esse código é. Mantenha seu sonho vivo. Porque um dia pode se tornar realidade. Não desista. Seu momento chegará. Se você continuar persistindo. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar do que está aparecendo agora em sua tela. Clique nele e continue evoluindo somente para o sucesso que tanto deseja. Nos vemos no próximo vídeo.